Dewars, 12 anos, um Blend Scotch Whisky. Bem-vindos ao WhiskyBrasil.com. Eu sou o Luiz Felipe para mais um review. Desta vez eu tenho uma garrafa de 375 ml. Uma garrafinha pequena, com vidro que lembra muito as garrafas de cerveja vendidas no Brasil. Tem um Aurocólico de somente 40%. É um Blend. Então, tem corante, tem filtragem gelada. Mas, esse Blend aqui, ele concorre diretamente com Shivas 12 anos. Então é o seguinte, o pessoal às vezes pensa, ah, será que o Dewars vai concorrer com o John Walker Black Label? Para muita gente no Brasil, o John Walker Black Label é um MISC de status. Muita gente compra o John Walker Black Label e sai tirando foto. Com o Dewars 12 anos, vai ser meio complicado para muita gente trocar o John Walker Black Label pelo Dewars. Porque pouca gente no Brasil conhece o Dewars. Esse aqui é mais para o pessoal que quer beber um MISC diferente, acessível, e vai concorrer diretamente com o Shivas 12 anos, principalmente por causa do gosto. Esse aqui é um MISC fácil de beber e é um MISC doce. Basicamente é isso o MISC, tá? A minha garrafinha aqui está lacrada. Vamos abrir. Então aqui tem um lacrinho pequeno. Abrindo a garrafa. E aqui... Bom... Tem uma rolha. Pluck! Saiu a rolha. Tá sujo por aqui. Tá. Não tem dosador. Colocar na minha tacinha. Glup, 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 glup. Olha. Sujeira da rolha está aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas ficou aqui. Vamos para a ciência. Paciência. Vamos colocar aqui para foto. Para foto não, para o vídeo. Tá aqui o Dior's. Tá aqui o whisky em si. Cor dourada. Eu acho que eu vou tirar essa sujeira aqui, cara. Peraí que eu vou tirar essa sujeira. Voltei. O whisky aqui está limpo. Tacinha está limpa. O que eu fiz foi passar o whisky para um outro copo e coloquei um papel toalha. E assim acabei filtrando as impurezas que estavam no whisky. Depois eu lavei a tacinha. Isso é comum quando parte da rolha se quebra. E pedaços da rolha aqui ficaram pela boca da garrafa. E acabou que caiu no whisky. E já limpei. Não tem problema. Já foi resolvido. Isso é algo simples, tá? Acontece. Nada demais. Então aqui está o whisky em si. Cor de caramelo. Vamos cheirar. Será que tem cheiro de álcool? Não tem cheiro de álcool. Tem um cheiro doce. Esse aqui é um whisky. É um blend. Tem um whisky de grãos. E tem single malts. A proporção grande do single malt aqui é de Aberfeld. Que não é nada demais do Aberfeld. Eu já fiz reviews do Aberfeld. Aberfeld é um single malt feito pensando em produção de blends. Então está aqui um blend. Tem um detalhe que a Dewars faz. É o seguinte. Eles pegam os whisky que eles juntaram para fazer esse blend. E colocam de volta para o barril. E lá fica por mais seis meses. Para casar assim melhor o gosto. Quando eu cheiro esse whisky. Eu não cheiro aqui um whisky de grão. Aqui passa para mim algo assim. Um whisky bem leve. Então ajudou esses seis meses a mais no barril. Outro detalhe. Que 12 anos é a idade mínima do whisky que tem aqui dentro. Pode ter whisky de 15, 18 anos, 14 anos. Mas 12 anos é a idade mínima. Então. Quando eu estou cheirando esse whisky aqui. Sinto um cheiro aqui de mel. Um cheiro doce. Nada de turfado. E nada de álcool. Talvez algo que me lembra um pouco até a Avelã. Agrada o cheiro. Principalmente para quem vai estar começando a beber whisky. Se você é uma pessoa que bebe Johnny Walker Red Label. E quer beber um whisky diferente. Vai amar esse whisky. Se você é uma pessoa que bebe Shivas 12 anos. Vai amar esse whisky. Se você é uma pessoa que bebe Johnny Walker Black Label. Que é um pouco turfado. Vai notar que esse whisky é bem diferente de Johnny Walker Black Label. Convido vocês a experimentarem. Aquele é bem barato. Não lembro quanto eu paguei. Mas eu lembro que foi algo bem barato. Pessoal. Bebê. Saúde. Olha. É um whisky leve. É um whisky suave. É um whisky doce. É um whisky que não tem nada de gosto de álcool. Pelo menos esta minha versão aqui. Esta minha versão foi engarrafada na Escócia. E não tem nada de gosto. Nem de cheiro. E nem finaliza com gosto de álcool. Na finalização. É uma finalização curta. Mas é um whisky doce. Na finalização. E tendo um pouco de apimentado. Vou beber mais um pouco. Pessoal. Saúde. Hum hum. 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 É um whisky em si ralo. Porque é um blend. E a parte dos whisky de grãos. Deixa esta coisa bem rala nele. Mas é fácil de beber. Você não vai engasgar. Ele é doce. Tem algo de amêndoa. Que me lembra alguma coisa de amêndoa. Não sei porque me lembra amêndoa. Finalização. Um pouquinho apimentada. Mas doce em si. Algumas pessoas podem notar um pouco de mel. Mas em si para mim é um doce. Não chega a ser mel. É um bom whisky para quem está começando. Quem não quer gastar muito. É um blend. Então pense o seguinte. É um bom whisky. Mas também nada demais. Não é nem um whisky maravilhoso. Ou algo do outro mundo. Mas aqui é um bom whisky. Para quem não quer gastar muito. E uma garrafinha diferente. Que está à venda no Brasil. Se você comprou. Comente aqui. Por quanto está sendo vendido. Aonde você comprou. É interessante as pessoas terem ideia disso de preço. Eu não lembro quanto eu paguei. Mas foi bem barato nesse whisky. E é um whisky bem interessante. Para as pessoas que bebem um Chivas 12 anos. Para beberem este whisky aqui. Que esse aqui é melhor que o Chivas 12 anos. Então vocês vão gostar desse aqui. Se inscrevam no canal. Se vocês não é inscrito. Se inscrevam no canal. Para não perder vídeo algum. Me sigam no Facebook e Instagram. Eu sempre tento colocar alguma coisa lá. Também tento colocar mais vídeos aqui. Eu também tenho um canal de charutos. Me sigam lá. Caso você tenha interesse em saber um pouco mais de charutos. No mais. Um abraço forte. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.